Bem, hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, como vocês bem sabem, hoje o mercado caiu bastante, uma série de ativos caíram bastante na Bolsa Brasileira, e isso está acontecendo por causa de uma possibilidade de risco sistêmico derivado da eventual quebra de uma incorporadora lá da China, chamada Evergrande. Infelizmente eu não sei pronunciar ela, não sei se é Evergrande, Evergrade, então já peço desculpa de antemão. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Um bom operador de ações, ele tem que ganhar dinheiro de várias maneiras, à medida que ele gerencia um portfólio próprio, ele tem que saber se mover, tem que saber nadar em qualquer oceano. Então aqui eu venho discutir alguns pontos que valem a pena ser mencionados, e espero que a minha troca de ideias ajude vocês na decisão de investimento. Então o tema dessa conversa é como se proteger das quedas de mercado, não só se proteger, mas às vezes até ganhar dinheiro. Então vamos lá, existem alguns conceitos básicos, que muito possivelmente vocês já conhecem, mas existem alguns conceitos um pouco mais complexos, e eu espero ajudar vocês nessa discussão. Aqui eu coloquei algumas grandes quedas do mercado financeiro americano. Teve a crise de 29, há quase 100 anos atrás, segunda-feira negra, bolha.com, as torres gêmeas, a crise do subprime, o flash crash, a crise da dívida americana, e por último o corona crash, que vocês devem conhecer muito bem. Nessas ocasiões o mercado caiu muito e caiu muito rápido. A gente está falando aí de alguns cases mais simples, como a crise americana e coisas assim, onde o mercado caiu ali 5%, 7%, e às vezes até em ocasiões em que o mercado caiu mais de 50%, como foi o caso do corona crash e o caso da crise do subprime em 2008. Algumas crises, elas são bem brasileiras, tá? A gente está falando aqui, por exemplo, do congelamento das poupanças, o mercado chegou a cair quase 20% na época. Algumas crises, algumas quedas, elas acontecem de maneira mais lenta, a gente tem ali a implementação da nova matriz econômica, alguns vão dizer que começou em 2009, mas tudo bem. O ponto é o seguinte, desse ponto até 2015, de 2008, 2009 até 2015, o mercado caiu bastante, mas caiu ao longo de vários anos. Mas o mercado caiu. E a gente teve também o Wesley Day, que foi um dia que o mercado caiu quase 10%, acionou o Circuit Breaker, e aqui não estão todas as crises. Por exemplo, eu acabei não colocando a greve dos caminhoneiros, que foi um dia que o mercado também caiu mais de 10%, uma série de ativos ficaram aí na lona. Então, o que a gente conclui disso aí? É que as crises, elas são mais frequentes do que nós imaginamos, tá? Então, é sempre bom estar preparado, porque a única certeza que a gente tem é que elas vão acontecer. Da onde? Como? Eu não sei. Mas elas vão acontecer. O que que acontece? O nome que tá muito na mídia hoje é a incorporadora Evergrande, que é uma incorporadora chinesa que tá aí passando por dificuldades, corre o risco de quebrar. Ela tem uma dívida de mais de 300 bi de dólares, além das dívidas com fornecedores, a gente tá aqui falando só de dívida financeira. E fica aí aquela dúvida, né? Se o governo chinês vai deixar a empresa quebrar ou não. E o problema de uma crise dessa magnitude é o famoso efeito dominó, né? Sabe-se lá Deus quantas incorporadoras também vão sofrer com isso, quantos bancos vão sofrer com isso. Com certeza tem muitos especialistas em China debruçados sobre essa questão, e fica a dúvida se o governo chinês vai resgatar a empresa ou não. Independente de qualquer coisa, é sempre importante a gente tentar entender as zonas de contágio, né? E por que isso? Porque uma desaceleração econômica da China, como vocês bem sabem, é ruim pro Brasil, né? Da nossa pauta de exportação, 34% das nossas exportações vão para a China. Se a China desacelera, se a China para de crescer, infelizmente é ruim pro Brasil. E aqui no Brasil nós temos também os nossos problemas internos, né? Risco fiscal, incerteza política, crise hídrica. Então a situação tá bem nebulosa, tá bem esquisita. E o que a gente pode fazer pra tentar se proteger disso aí? É preciso entender o seguinte, o que é o risco sistemático e o risco não sistemático? O risco não sistemático é aquele risco específico relacionado a um único investimento. Então, por exemplo, a queda de um avião afeta somente a empresa, muito possivelmente afeta somente a empresa daquele avião que sofreu um acidente. O desastre de uma plataforma de petróleo. Então, enfim, existem várias coisas específicas de um ativo específico que você consegue solucionar fazendo o quê? Diversificando os seus ativos. À medida que você tem uma carteira com vários ativos, isso faz com que a volatilidade do seu patrimônio fique menor. À medida que você vai diluindo esse risco, né? Você deixa de concentrar o seu dinheiro, os seus recursos em apenas um nome e à medida que você coloca diversos outros nomes dentro desse portfólio, a tendência é que o portfólio como um todo fique gradualmente menos arriscado do que você está alocado em apenas um ativo. E existe também o risco sistemático. O risco sistemático é aquele que afeta todas as empresas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma pandemia global. Principalmente lá no início da pandemia, tinha muita dúvida. Poxa, quantas empresas vão ficar fechadas? Quantas empresas vão ficar abertas? Quais delas não vão conseguir sobreviver? Então, uma guerra também é um exemplo de um risco sistemático. Como esses eventos podem contagiar, no sentido negativo da palavra, outros ativos financeiros, outras operações e eventualmente acontecer um efeito dominó. Então, existia esse risco lá em 2008, na crise do subprime, e existe esse risco agora. Será que se essa empresa quebrar, a Evergrande, vai contaminar todo o mercado? Eu não sei. Eu acho que muitos especialistas ali em China e na empresa têm respostas melhores que a minha. Mas o que esse gráfico aqui quer dizer? Essa linha de baixo, o eixo X, é a quantidade de ativos na sua carteira. O eixo Y é a volatilidade da sua carteira. Então, perceba que quanto menos ativos, mais volátil é a sua carteira. Você vai ter a volatilidade de apenas um ativo na sua carteira. À medida que você vai inserindo uma série de ativos, o risco vai caindo. Mas existe o risco, como eu comentei, o risco sistemático. Por quê? Não tem como você se defender do risco sistemático à medida que ele vai afetar todas as ações que estão na sua carteira. Então, aqui, como eu comentei agora há pouco, existe uma série de exemplos que podem ser considerados no que é o risco sistemático. Que é quando todo o mercado cai de uma vez só. 10%, 15%, 20%, 50%. Quem viveu o Corona Crash do ano passado sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para você se defender desses riscos, existem algumas linhas de defesa que podem ser trabalhadas. A primeira, a mais clássica, é a diversificação. Isso é muito simples. Quem participa aqui das lives do Motinha, das lives do Villegas, com certeza deve estar careca de tanto ouvir essas expressões. diversifique, diversifique, diversifique. Então, você tem que ter ali diversos setores. Energia elétrica, petróleo, setor bancário, varejo. Pô, tem uma série de setores ali que compõem as empresas que você pode diversificar os seus recursos. Existem empresas que são mais cíclicas do que outras. Ou seja, empresas que quando a economia cresce muito, elas tendem a se beneficiar. E existem empresas que são empresas não cíclicas, são empresas defensivas, são empresas que são pouco afetadas pelo ciclo econômico. Quando o ciclo econômico é muito forte, a empresa performa menos do que a Bolsa. E quando o ciclo econômico é muito fraco, ela também cai menos do que a Bolsa. Então, são empresas de energia elétrica, principalmente de transmissão de energia, eu acho que vocês conhecem bem esse segmento. Saneamento básico, rodovias. Então, é importante saber o quão exposta está a sua carteira a empresas cíclicas e a empresas não cíclicas. Se você estiver muito exposto a empresas cíclicas, invariavelmente você vai acabar sofrendo em um ambiente recessivo. Enquanto que em empresas não cíclicas é o contrário. Você tem que ficar de olho na dívida. No momento em que a economia começa a desacelerar, se uma empresa estiver muito endividada, ela vai começar a passar por problemas. Então, a gente está falando aí de uma selic mais alta. Então, aquela despesa financeira que antes não incomodava tanto, talvez ela passe a incomodar. Então, é muito importante ficar de olho na dívida da empresa que você está alocado. Por último, cada crise tem uma característica. É difícil saber quais empresas vão ser afetadas em cada uma das crises. Em 2008, era uma crise bancária. E na pandemia, a gente teve empresas que são tidas, como eu vou colocar aqui com muitas aspas, presenciais, que afetaram muito, seus negócios foram muito afetados. Então, o setor de educação, infelizmente, enfim, não poderia mais ter aglomeração. Então, foi um setor que acabou sofrendo muito. No caso de uma crise da China, quais são os setores que podem ser afetados? Comodities, talvez? Empresas que têm os seus negócios expostos à China? Então, isso é para se pensar. Estar diversificado aqui, nesse caso, é a primeira linha de defesa do investidor. O segundo ponto é algo que vocês já ouviram também muito falar. É a reserva de emergência. Aonde você aloca a sua reserva de emergência? Em Selic? Em Tesouro Direto? Qual é o percentual da sua carteira que está alocada, nesse exato momento, em renda fixa? Porque, veja bem, se nesse exato momento o mercado financeiro, o Bovespa, vai cair 50%, e se você está exposto à renda fixa, opa, aquela reserva de emergência serve exatamente para isso. Claro, serve para as questões pessoais, mas caso exista uma crise no mercado financeiro, você vai ter recursos para tirar da renda fixa e alocar a renda variável, porque a renda variável vai estar bem baratinha. Então, é uma maneira de você alavancar seus ganhos. Então, é muito importante você estar diversificado não apenas em diversas ações, mas também em diversas classes de ativos. Então, se você tem... Aqui eu coloquei ações, renda fixa, fundos imobiliários, mas tem obras de arte, ouro, bitcoin, existe muita coisa aí para você diversificar a sua carteira, e no momento que você passa por uma crise sistêmica em que existe uma realização muito grande das ações, por que não fazer uma migração de uma classe de ativos para outra? Às vezes, uma classe sofre menos que outra, então por que não tentar pegar o mercado ali na baixa, quando ele está bem ali na lona, bem golpeado? Então, isso é muito interessante. A terceira linha de defesa é uma questão um pouco mais complicada, envolve derivativos, calls e puts, não sei quem já participou aqui das conversas com o Igor Gramiani, ele já falou aqui, então, se você não sabe o que são opções, eu recomendo dar uma estudada antes, mas isso aqui é o seguinte, vocês viram ali no gráfico, que é um pouco o gráfico de risco, de diversificação de risco, que existe o risco não sistemático, aquele que você não consegue se defender via diversificação, mas existem algumas maneiras que você pode trabalhar isso para tentar ficar neutro, no caso de uma realização muito forte do mercado. Então, um dos exemplos aqui que eu dou, é a compra de put. Para quem não sabe, a put é um instrumento, é um derivativo, é um contrato que deriva de um ativo-objeto. Então, aqui no caso, a gente dá o exemplo de BOVA, para quem não sabe, a BOVA é um ETF do índice Bovespa, então, ele é muito usado como proteção em relação ao risco sistêmico. Então, para quem sabe um pouco de opções, é interessante mencionar que a BOVA, por se tratar do índice, ele tende a ter a volatilidade implícita mais baixo do que os ativos específicos na média, porque a BOVA representa o índice. Então, como ele é naturalmente diversificado, faz muito sentido que a sua volatilidade implícita seja um pouco menor do que os ativos específicos. Então, como é que você pode se defender do direcional do mercado? Você pode comprar uma determinada quantidade de puts de acordo com o valor de mercado que você quer defender. Isso aqui é um conceito muito parecido com delta hedge, delta é a variação, hedge é a proteção, é uma tentativa de você se proteger do direcional do mercado, envolve muito mais detalhes do que está aqui, mas eu acho que, para não complicar, eu preferi colocar dessa maneira. Então, o que você pode fazer é o seguinte, você vê qual é o valor que você quer proteger, você divide pelo valor do índice que você quer proteger e você vai ter o número de contratos que você vai precisar comprar para conseguir se proteger daquela queda. Então, por exemplo, sempre que você compra uma determinada quantidade de puts, à medida que o mercado cai, essas puts vão se valorizar na proporção que o mercado cair. Então, você vai estar protegendo o seu patrimônio. Da mesma maneira que, caso você compre a put e o mercado subir, essas puts vão se desvalorizar. Então, existe uma compensação direcional de acordo com a quantidade de puts de bova que você venha comprar. Aqui, como eu comentei agora há pouco, a volatilidade implícita de cada ação tende a ser, na média, maior do que a volatilidade implícita do índice. Então, eventualmente, ao invés de você pegar o dinheiro do seu bolso, do seu salário e colocar em comprar e put de bova, não, faz um lançamentozinho encoberto e com esses recursos você pode comprar, tentar proteger a sua carteira via compra de índice. Um aspecto negativo disso aqui é que o manejo é bem complicado. Eu acho que requer ali um acompanhamento diário. Então, para você que às vezes não tem tanto tempo, pode não ser uma ferramenta tão interessante. Mas você fazendo aqui uma proxy do Delta Red, você consegue eliminar o risco sistêmico. Então, se o mercado vier a ter uma grande realização, a compra de puts vai te proteger desse tipo de evento. E uma coisa interessante da compra de puts é que quando você compra uma put, o mercado cai e ela se valoriza, ocorre algo interessante aí. Você fica com aquelas puts valendo bastante dinheiro no momento em que os ativos, em teoria, vão estar bem baratos. Então, você pode fazer a venda dessas puts e comprar ativos que vão estar baratos. E aqui é a quarta linha de defesa. Como você consegue ganhar dinheiro quando o mercado cai? Então, é importante também ter o conhecimento do mercado de derivativos, que a gente também usa as calls e as puts para tentar se proteger de um momento como esse. Então, por exemplo, quem faz lançamento coberto, você tem ali uma ação que está a R$10, aí você recebe um prêmio para eventualmente vender ela a R$12. Pô, peraí, se o mercado começa a cair, isso quer dizer que essas puts vão secar, elas vão valer cada vez menos. Então, deixa ela secar. Deixa ela secar, porque com esses recursos, você não só pode comprar coisas mais baratas, mas como você pode comprar proteção também, se for o caso. Uma trava de baixa com puts. O que acontece? Essa trava de baixa requer colocar algum dinheiro, você tem ali uma certa exposição financeira nas travas de baixa. Então, o que acontece? Você compra uma put mais próxima da linha do dinheiro e você vende uma put mais embaixo da linha do dinheiro para financiar essa compra. Então, qual o benefício? É que você fica com uma proteção um pouco mais barata, mas como o próprio nome diz, é uma trava. Se o mercado cair muito, ela vai ter um limite de ganho. Essas puts, a valorização dessas puts, elas são limitadas. Então, uma das desvantagens da trava de put é essa. E o terceiro ponto é a compra do pozinho. O que é o pozinho? O pozinho é uma put muito longe do dinheiro. é aquela put, se hoje o Bovespa está a 105 mil, 110 mil, você vai comprar uma put ali em 85 mil pontos. O que acontece? Você vai pagar muito pouco nessa put, tá? Mas, à medida que você paga muito pouco nessa put, você tem que entender duas coisas. A primeira é que existe uma grande possibilidade dela valer zero, tá? Porque se o mercado não cair nessa proporção muito relevante, essa put vai virar pó e vai valer zero. Entretanto, se o evento de cauda, se a grande queda vier a acontecer, aquele pozinho que você pagou 10 centavos, 20 centavos, ele vai se valorizar de maneira muito expressiva. Ele vai valer R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, claro, dependendo da magnitude da queda. Então, é uma maneira de você colocar um dinheiro bem pequenininho e, eventualmente, transformar ele em muitas vezes mais. Então, isso vai depender, claro, do preço que você pagar por essa put. O ideal é você comprar quando a volatilidade implícita está baixa. Hoje, a essa altura do campeonato, as volatilidades implícitas não estão tão baixas assim, mas, ainda assim, se você compra um pozinho bem longe do dinheiro e o pior acontece, o mercado, de fato, vier a realizar, aquele dinheirinho que você colocou naquela put lá longe, ele vai se multiplicar em muitas e muitas vezes. Então, essa é uma maneira que eu também... Esses três pontos aqui é uma maneira de você se monetizar em um momento de crise. À medida que você se monetiza no momento de crise, a estratégia passa a ser comprar os ativos que vão estar baratos. Então, se você compra um pozinho ali, você gastou, sei lá, mil reais, dois mil reais, e isso se multiplica, sei lá, por dez, por vinte, por trinta, à medida que você pega esse dinheiro e compra os ativos que estão baratos, você vai conseguir galgar toda a recuperação depois do grande evento de crise. Então, a gente pode perceber que, quando teve o Corona Crash, a Bolsa saiu dos centos e tantos mil pontos, chegou a setenta e depois voltou tudo de novo. Imagina só quem conseguiu fazer as compras ali na casa dos setenta mil pontos, né? Conseguiu multiplicar o seu capital em muitas e muitas vezes, tá? Então, eu acho que é isso, né? Hoje a apresentação é bem curta, envolveu ali alguns conceitos mais básicos, que eu acho que vocês já ouviram bastante, envolveram aqui também alguns pontos um pouco mais complexos, envolvem derivativos, calls e puts, mas eu tenho certeza que eu espero ter ajudado você a ter enriquecido aí o debate econômico, e eu acho que a gente está aqui para isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham ouvido aí o que eu disse, né? Existem alguns conceitos que são mais simples, outros não são tão simples, né? Requer ali um pouco de estudo, um pouco mais de análise. Quem quiser saber as melhores oportunidades de investimento, acesse a plataforma da Genial Analisa, e é isso. Até lá.